Eu sou Irene Santana, sou pedagoga, sou cabeleireira e sou ativista há alguns anos, muitos anos. Falar sobre 20 de novembro é um misto de alegria e um pouco de tristeza. O dia da consciência negra não é só, não pode ficar relegado só o dia 20 de novembro. É uma luta diuturna, é uma luta constante para demolir essa visão preconceituosa que está enraigada na história do Brasil. A gente está em pleno século XXI e a gente ainda encontra situações onde a gente está a todo momento brigando pelo direito de ser negro. Essa luta não pode ser e ficar unicamente no mês de novembro. É uma luta que inicia-se com a nossa vida e continua após ela. Nós, povo negro, temos a consciência e o compromisso que o respeito tem que ser equânime, porque o tratamento equânime de respeito é oriundo da humildade, da humanidade. Dizer não ao racismo é dizer sim à vida, é dizer sim à paz. Dizer não ao racismo é um misto de alegria e 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 um misto de alegria.